Bom pessoal, para fazer a concordância então de duas retas com um arco, eu posso fazer isso utilizando retas paralelas. Então eu vou desenhar retas paralelas a cada uma dessas retas com a distância do raio da circunferência que eu quero fazer a concordância. Então eu posso fazer isso com os esquadros, mas eu vou fazer aqui nessa parte de cima com o método de desenho de retas paralelas utilizando somente o compasso. Então a gente faz a marcação ali e essa abertura do compasso que eu vou utilizar seria daí o raio do círculo que eu quero. A gente vai traçar uma paralela dessa linha aqui e uma paralela da linha do lado. E o encontro dessas paralelas marca o centro do arco que a gente quer desenhar, ok? É só unir então esses dois pontos para ter uma reta paralela a essa reta que a gente estava traçando antes. Então essas duas retas agora são paralelas. E aí a gente repete esse processo nessa reta. E encontramos assim o centro desse arco que vai concordar as duas retas. Aí para a gente conseguir traçar o arco a gente precisa primeiro determinar os pontos de tangência, né? que vão ser perpendiculares na reta ali. Então tem que fazer o traçado aí na reta perpendicular para indicar os pontos aonde vai ocorrer a tangência. Idealmente essas duas linhas que eu vou concordar elas são traçadas finas, né? Não vai ser um traçado definitivo como está aí. Ele vai ser um traçado de construção e depois reforçar só no ponto de tangência que é essa linha ali. A outra reta também tem que ser uma perpendicular para ela passando pelo centro ali para marcar o ponto de tangência dessa circunferência. Com as duas reta. É só repetir o processo, né? O mesmo exato processo independente do ângulo entre as linhas, ok? É o mesmo processo de traçar as paralelas utilizando ali, né? A distância da paralela é o tamanho do arco que a gente quer usar para concordar as duas retas. Uma vez traçou as duas paralelas, determina o ponto de tangência e traça o arco que vai fazer a concordância. É isso. Quando é a 90 graus tem uma maneira mais fácil de fazer, né? É só utilizar o compasso ali, a gente vai botar a abertura do raio que a gente quer fazer essa concordância e na interseção das duas retas a gente vai marcar esse arco que intercepta as duas retas. Aí mantendo a mesma abertura, né? A gente vai colocar no ponto de intersecção da primeira reta e traçar, e da segunda reta e traçar novamente, né? Então fizemos um quadrado aí com o lado do raio que a gente quer marcar e achamos o centro desse arco de concordância. Aí é só marcar o arco e reforçar as linhas de interesse.